Eu joguei com o Messi, né? Teve uma história que... O jogo do Deco... O jogo do Deco em Dayatuba... Português. Eu no time do Deco e do Messi. Aí, beleza. Primeiro tempo, a bola veio pra mim fora da área, chutei por cima. Não chutei longe do gol, não. Chutei normal, por cima. O Deco ficou puto. Falou, não, era pra dar pro Messi, caramba. Gabriel, porra, o Messi tava livre. Falei, pô, mas tava bom pra chutar. Quando eu olhei pro lado, o Deco tava mandando o banco de reservas me tirar. Vinte e poucos minutos do primeiro tempo. Aí eu falei, pô, é sério mesmo? O cara vai me tirar? Aí os caras falaram, Gabriel, o Deco quer ganhar o jogo e tá nervoso porque o jogo tá difícil. O Deco é competitivo. Depois você volta. Aí me tiraram, pô, no primeiro tempo. Aí eu fiquei meio sem graça. Depois eu volto, né? Não, depois eu volto. Nunca mais. Aí, segundo tempo, o Messi não conseguia fazer gol. Bola na trave, o goleiro pegava. O Messi driblava todo mundo. Não fazia gol. O jogo tava difícil mesmo. Eu entrei no segundo tempo e fiz um gol. E o Messi não fez. O jogo foi 3x3. Aí, galera. Aí, aí.